Olá, criançada! Eu sou o Teleco! E eu sou o Teco! E estamos aqui hoje para agradecer todas as crianças que adquiriram o Kit Teleco Teco no Planeta da Alegria! E vamos apresentar o novo Kit Teleco Teco na Escolinha em Desenho Animado! Essa é uma homenagem às diretoras, às professoras e todas as crianças! A partir de agora, vamos entrar no mundo dos desenhos animados, cantando as nossas musiquinhas! Um, dois, três! Se você está contente, bata palmas! Teleco, bom dia! Bom dia, Teco! Vamos para a escola? Vamos! Chegada a nossa escola, cumprimento toda a gente! É bom começar o dia animado e contente! Digo amor aos amiguinhos e bom dia, professora! Não esqueço do sorriso para a nossa diretora! Bom dia! Bom dia! E a dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou! Legal! Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a dona aranha continua a subir! Subindo, subindo! Ela é teimosa e desobediente! Sobe, sobe, sobe e nunca está contente! Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a dona aranha continua a subir! Olha a troca, a dona aranha subindo pela parede! Nossa, ela sobe rapidinho! Agora eu quero ver ela descer! A dona aranha desceu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou! Legal! Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a dona aranha continua a descer! Tá escorrendo! Ela é teimosa e desobediente! Desce, desce, desce e nunca está contente! Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a dona aranha continua a descer! Pela aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou! Legal! Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a dona aranha continua a subir! Subindo, subindo! Ela é teimosa e desobediente! Sobe, sobe, sobe e nunca está contente! Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a dona aranha continua a subir! Ela é teimosa, é desobediente e nunca está contente! A dona aranha desceu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou! Legal! Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a dona aranha continua a descer! Tá escorrendo! Ela é teimosa e desobediente! Desce, desce, desce e nunca está contente! Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a dona aranha continua a descer! Ela é concebido! As crianças conheceram a dona aranha! É mesmo, Teco! Valeu, dona aranha! Valeu! Teco, você viu? O Coelhinho da Páscoa! Ele tá chegando, Teco! O Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim O Coelhinho da Páscoa que cor eles tem Azul, amarelo, vermelho também 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 O Coelhinho da Páscoa que cor eles tem Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também O Coelhinho da Páscoa que cor eles tem Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também Oi, Teco! Você viu que legal? Toda a família comemorando o dia da Páscoa! Teleco, eu tenho um sonho! Eu também tenho, Teco! Vou é morar numa casinha! Só que não pode ter copinho Fui morar numa casinha! Infestada! Tico, pim, pim, pim! Saiu de lá, lá, lá uma laga de xaxá Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, nha, nha, infestada, de cupim, pim, pim Saiu de lá, 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 uma lagartixa, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, nha, infestada, de cupim, pim, pim Saiu de lá, 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 uma lagartixa, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Deleco, a lagartixa me mandou um beijo Ih, que legal, mas agora, Deco, chegou a hora da criançada, canta! Fui morar numa casinha, nha, infestada, dá, tipo, pim, pim, pim Saiu de lá, 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 lagartixa, xa, xa, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, nha, infestada, dá, tipo, pim, pim, pim Saiu de lá, 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 lagartixa, xa, xa, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, nha, infestada, dá, tipo, pim, pim, pim Saiu de lá, 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 lagartixa, xa, xa, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Deco, é muito bom morar numa casinha, mas sim, copina, né, amor? É isso aí! Oh, Deco, você sabia que o sapo não lava o pé? É, eu sabia, mas olha, eu sabia também que ele tá com o chulé O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele bora lá, lá, lagartixa, não lava o pé, porque não quer mais fichulé Asaba nala, baba, nala, baba, gama, 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 gama A CIDADE NO BRASIL 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 Os animais! E eu navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez no pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Beleco, agora que as crianças aprenderam a contar até dez Vamos contar com elas, cantando! Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez no pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez no pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Deco, elas aprenderam É isso aí Mas não virou Beleco, fala Beco Ele bate as asas Ele faz piu-piu É o pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pés, ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pés e meus ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião É isso aí, Deco! Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pés e meus ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Deco! Fala, Deco! Agora vamos chamar todas as crianças pra cantar! Meu pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pés e meus ele cisca o chão É isso aí, Deco! Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pés e meus ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Não falei! Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião É isso aí, Deco! Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pés e meus ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Teleco, é o pintinho O nosso amiguinho Ele é tão bonitinho Rê! Teleco, eu estou contente Eu contei Agora vamos ver As crianças Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, bata palmas Vamos lá, criançada! Se você está contente, bata o pé Se você está contente, bata o pé Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, bata o pé Agora vamos dar risada Se você está contente, ter risada Se você está contente tem risada Se você está contente quer mostrar a toda gente Se você está contente tem risada Todo mundo gritando Se você está contente grite viva Se você está contente grite viva Se você está contente quer mostrar a toda gente Se você está contente grite viva Teleco, agora vamos somar todas as crianças pra cantar! Se você está contente, grite viva, viva! Se você está contente, grite viva, viva! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente! Se você está contente, grite viva! Ô, Deco, que legal! É isso aí, velho! Ô, Deco! Você sabia que a barata usa saia? Claro que eu sabia! A barata diz que tem sete saias de filó E o sapato dela? A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, o pé dela é peludo E a cama dela como é que é? A barata diz que tem uma cama de marfim É mentira da barata, ela tem é de capim Você sabia que a barata tem um anel? A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem é cascadura Ha, 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 oh, 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 ela tem é cascadura Ha, 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 oh, 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 ela tem é cascadura Hum, que perfume! A barata diz que tem um perfume muito bom É mentira da barata, ela usa de tefom Ha, 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 oh, 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 ela usa de tefom Ha, ha, oh, 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 ela usa de tefom Agora vamos ver, Taraco, a barata e as crianças Que entendam! A barata diz que tem sete saias e filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha, 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 oh, 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 ela tem é uma só Ha, ha, oh, 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 ela tem é uma só E o sapato dela? A barata diz que tem um sapato de peludo É mentira da barata, o pé dela é peludo Ha, 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 oh, 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 o pé dela é peludo Ha, 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 oh, 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 o pé dela é peludo E a cama dela como é que é? A barata diz que tem uma cama de mafim É mentira da barata, ela tem é de capim Ha, 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 oh, 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 ela tem é de capim Ha, 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 oh, 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 ela tem é de capim Você sabia que a barata tem um anel? A barata diz que tem um anel de formatura Ha, 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 oh, 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 ela tem é de capim Hum, que perfume! A barata diz que tem um perfume muito bom É mentira da barata, ela usa de capim Ha, 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 oh, 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 ela usa de capim Ha, 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 oh, 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 ela usa de capim Ela é gostando que baratinha, bonitinha É, mas é muito mentirosinha essa barata Fui no mercado comprar café Veio a formiguinha e subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Que é batata roxa? Fui no mercado comprar batata roxa Veio a formiguinha e subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Vou comprar melão! Fui no mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Que é isso aqui no meu bumbum? Fui no mercado comprar gelinú E a formiguinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Vai subindo, subindo! Fui no mercado comprar um giz Veio a formiguinha e subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Que é batata roxa? Agora vamos chamar as crianças pra cantar! Fui no mercado comprar café Veio a formiguinha e subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Que é batata roxa? Fui no mercado comprar batata roxa Veio a formiguinha e subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Vou comprar melão! Fui no mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Que é isso aqui no meu bumbum? Fui no mercado comprar gelinú E a formiguinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Vai subindo, subindo! Fui no mercado comprar um giz Veio a formiguinha e subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Telecom, ela subiu no meu pé Na minha coxa e na minha mão E subiu no meu bumbum E a formiguinha danada Telecom, vamos conhecer O sítio do seu lobato Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E no seu sítio tinha um macho E no ia, ia, ô É isso, ó, ó, ó Pra cá, ó, ó Pra lá, ó, ó Pra lá, ó, ó, ó Pra todo lado Ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E no seu sítio tinha uma maquinha Ia, ia, ô Pra num, mu, mu, pra cá Num, mu, pra lá Pra num, mu, mu, pra todo lado Ia, ia, ô Que sítio legal! Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E no seu sítio tinha um gatinho Ia, ia, ô Era miau, miau, miau pra cá Era miau, miau, miau pra lá Era miau Pra todo lado Ia, ia, ô Que sítio legal! Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E no seu sítio tinha um porrinho Ia, ia, ô Era vai, vai, vai pra cá Era vai, vai, vai pra lá Era vai, vai, vai pra todo lado Ia, ia, ô Olha o porrinho, teco! Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E no seu sítio tinha um caberino Ia, ia, ô Era miau pra cá Era miau pra lá Era miau pra todo lado Ia, ia, ô Que caberino! Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E no seu sítio tinha um pitinho Ia, ia, ô Era meu, meu, meu pra cá Era meu, meu, meu pra lá Era miau pra todo lado Ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E no seu sítio tinha um caberino Ia, ia, ô Pra mim e pra cá Pra mim e pra lá Pra mim e pra todo lado Ia, ia, ô Ia, ia, ô Ia, ia, ô Pegou agora todas as crianças cantando Com a gente Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E no seu sítio tinha um cachorrinho Ia, ia, ô É lixo Ao, ao, ao Pra cá Pra cá Ao, ao, ao Pra lá Pra lá Ao, ao, ao Pra todo lado Ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E no seu sítio tinha um abatunha Ia, ia, ô Era mumu mu pra cá Era mumu mu pra lá Era mumu pra todo lado Ia, ia, ô Que sítio legal Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E no seu sítio tinha um gatinho Ia, ia, ô Era miau, miau, miau pra cá Era miau, miau, miau pra lá Era miau pra todo lado Ia, ia, ô Que gatinho Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E no seu sítio tinha um porquinho ia, ia, ô Era não, é, não pra cá, era não, é, não pra lá Era não, é, não pra todo lado ia, ia, ô Era não para todo lado deu ao bato tinha um ser do quê Ia, ia, ô E no seu sítio tinha um carneirinho ia, ia, ô Era bem, pra cá, era bem, pra lá Era bem, pra todo lado ia, ia, ô Que carneirinho! Meucówão do marma tudinho tem um sítio, ia, ia, ô E no seu sítio tinha um pitinho, ia, ia, ô E agorabeu, pô, pô, pra cá, pra lá, pra lá Pra todo lado, ia, ia, ô Seu c 살�ão do marma tudinho tem um sítio, ia, ia, ô E no seu sítio tinha um cavaleiro, ia, ia, ô Pra vem, pra cá, pra vem, pra lá Pra vem, pra todo lado Ia-ia-ô, ia-ia-ô, ia-ia-ô Que legal passear nesse sítio! Adorei! Peco, e agora vamos conhecer os escravos de Jó! Os escravos de Jó jogavam cachangar Tira-o e deixa o canje ririficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Os escravos de Jó jogavam cachangar Tira-o e deixa o canje ririficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Cachangar, canje rir, tire põe e zigue-zigue-zá Os escravos de Jó jogavam cachangar Tira-o e deixa o canje ririficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Os escravos de Jó jogavam cachangar Tira-o e deixa o canje ririficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Agora que nós conhecemos a brincadeira Vamos chamar todas as crianças pra cantar Os escravos de Jó jogavam cachangar Tira-o e deixa o canje ririficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá 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 Tira-o e deixa o canje ririficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Os escravos de Jó jogavam cachangar Tira-o e deixa o canje ririficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá É isso aí, criançada! Teleco! Fala Teco! Você é brasileiro? Eu sou! Então vamos convidar todas as crianças Com a mãozinha direita no coração A cantar o Hino Nacional! Viveram no Ipiranga as margens plácidas De um povo heróico e o brado retumbante E o sol da liberdade em raios fúlgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu penhor, dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ao parque armado em dolar terra Salve, salve! Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És bela, és forte, empávido, colosso E o teu futuro, és feliz, a grandeza Terra adorada Entre outras rio, és do Brasil a pátria amada Dos filhos da escola As mães gentil Pátria amada, Brasil Música 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 Meitado eternamente em vez de esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulcuras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus visões, os lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida, no teu seio mais amores Alpaca, amada e colacada Salve, salve Brasil de amor eterno Seja símbolo Olá, barulho que eu sentas estrelado E diga o verde louro dessa flâmula Mais no futuro e glória no passado Mas segues a justiça clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem ter ninguém te adora a própria morte Terra adorada Entre outras rio, és do Brasil a pátria amada Nos filhos desse sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Ah, Deco, tá na hora de ir pra casa Então vamos pra casa Ao sair da nossa escola Cumprimento toda a gente É bom terminar o dia Animado e contente Despedir dos amiguinhos E beijar a professora Não esqueço de dar tchau Para a nossa diretora Tchau! Olha só, as nossas equipes Já estão produzindo O novo DVD para 2010 Vem aí As Aventuras do Derec Deco! Vamos dar uma espiadinha? Vamos espiar? Vamos lá! Então vai, vamos dar uma olhadinha Em 2010, Planeta Alegria apresenta... Ele tá certo! Eu tô achando bem estranho Eu tô achando bem estranho Mas o que o senhor vai fazer com toda a água do planeta? Vou jogar Jogar na minha piscina A maior piscina do mundo Ela vai até a China E de lá a água vai pro Beleléu Ou seja, a piscina nunca vai encher Mas isso é desperdício Isso! Isso mesmo! Eu sou o senhor desperdício Está aqui o meu cartão Mas que porcalhão! Bom, já desperdicei bastante meu tempo com vocês Agora tenho que ir pra casa jogar a água fora Com licença! Caramba, Teco! Assim não vai sobrar água pra contar história É, Teleco! Precisamos fazer alguma coisa! Planeta Terra! Aí vamos nós! Em 2010 As Aventuras do Teleco e Teco Aguardem! Você gostou, Teleco? Eu adorei, Teco! Esse é o nosso novo DVD para 2010! Valeu, diretora! Valeu, professora! Valeu, criançada! Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto